Música Fala pescadores de fly, aqui é o Rafael Bolonim da lojinha de moscas Eu estou um tempinho sumido aí, mas é porque fim de ano, cara São muitos os pedidos na lojinha e eu preciso ficar full time na bancada Mas aí sobrou um tempinho nesse domingo e vamos lá para uma mosquinha Que na verdade não é só uma mosquinha, é uma dica que eu quero dar para os pescadores aí Principalmente para os iniciantes Que eu gostaria muito que alguém tivesse falado isso para mim quando eu comecei Porque o pessoal que vem do bait, a grande maioria da galera que vai para o fly está vindo do bait E no bait, a gente tem aquela seguinte história, o tamanho da isca é o que influencia Se eu estou precisando arremessar longe, eu coloco uma isca com chumbos, eu coloco uma isca grande Então o que acontece, no fly a gente tem a possibilidade de pescar com iscas menores, mais leves E quanto menor a isca, normalmente mais confortável é o arremesso, melhor é a pescaria Mais divertida, mais tranquila Como eu disse, o pessoal que vem do bait tem muito na mente que eu preciso de uma isca grande para pegar um peixe grande Cara, isso é ilusão Eu diria hoje que moscas grandes só são recomendadas em duas situações Ou você vai para a Amazônia, pescar tucunaré, porque lá ou qualquer peixe lá na Amazônia não tem essa Lá o negócio é bruto Ou você vai pescar dourado, porque dourado também é um peixe que ele prefere atacar iscas maiores Até pelo estilo do local, a corredeira Ele é um peixe que mesmo dourado pequeno, ele prefere uma isca grande Ele prefere um streamer maior Fora essas duas opções, cara, eu digo assim, de coração Os mortais, aquele pessoal que pesca próximo das cidades Igual na minha situação aqui, eu não viajo mais do que 100km para ir pescar E eu não vou ficar usando moscões, esconas, em Amazônia 2 barra 0, 3 barra 0 Primeiro porque vai ser uma pescaria cansativa Segundo porque eu vou pegar muito pouco peixe Porque nesses locais mais próximos das cidades A pesca é excessiva, normalmente não tem muito peixe Tem peixe, mas não tem tanto peixe Então você acaba tendo que capturar os peixes menores, os peixes de médio porte Raramente você pega um peixe realmente grande E mesmo você pescando com iscas menores É uma ilusão você imaginar que pensar que as iscas pequenas não pegam peixes grandes Eu vou colocar na descrição do vídeo aí Um dos vídeos mais impressionantes que eu já vi da pesca de robalo Que é feita no México Que os caras pescam robalões de 15, entre 8 e 15kg Com mosquinhas microscópicas em Amazônia 2 Mosquinha pretinha E o cara pega peixe gigantesco em mosquinha minúscula Hoje o equipamento de fly tem uma tecnologia muito absurda Então você com uma varinha 6, você pega peixe de 10kg Ah, mas por que eu preciso pescar peixe de 10kg então com uma vara 12 Você precisa pensar, na hora que você for pescar, em duas coisas Primeiro, no tamanho da sua mosca Porque com uma vara 6 você não vai arremessar uma mosca grande Segundo, no tranco que você precisa dar no peixe Quando eu digo tranco é o que? Por exemplo, estou pescando dourado no meio da pauleira Peguei um dourado grande no meio da galhada lá Cara, com uma varinha 8 você não reboca ele do meio da galhada Ele vai para a pauleira, ele vai para o enrosco e você vai perder o peixe Então depende muito da situação de pescaria Então se você está pescando Por exemplo, eu que pesco muito no mangue Eu peço com uma vara 8 Mas você pesca com uma vara 8 por quê? Eu poderia pescar com uma varinha 5 ou até com uma varinha 4 Porque a maioria dos robalos que eu pego é abaixo de 1kg Mas eu peço com uma vara 8 Porque quando eu pego um robalo de 1kg No meio do mangue, lá embaixo da galhada Com uma varinha 5, uma varinha 4 Eu não tiro ele de lá, eu não consigo tirar o peixe do enrosco Então eu preciso de uma vara 8 para rebocar Então eu pesco o robalo com uma vara 8 E com uma mosquinha micro Quando eu digo mosquinha micro, gente Eu estou falando de uma micromino É uma mosquinha em anzol 6 Super levinha, super pequenininha E eu pego o robalo de 1kg, 1kg e meio, 2kg nela E não vem com esse papo de que o anzol vai abrir Porque não vai abrir, se você estiver usando um anzol de qualidade Hoje em dia, os anzol de qualidade Eu costumo testar um anzol da seguinte forma Eu boto um anzol na amostra, pego um alicate e começo a envergar ele Se ele for um anzol vagabundo, ele abre Se ele for um anzol realmente bom, ele quebra, mas ele não abre Então essa é a diferença A grande maioria dos peixes hoje pescados Na região fudeste, lagos Que são aqueles peixes que vão até 4kg Você não precisa de um equipamento maior do que um equipamento 8 E você não precisa de uma mosca maior do que um anzol 1.0 A televisão, o pessoal desses programas de pescaria na televisão É muito legal eles pescando, eles ensinam muita coisa É muito legal mesmo, divulga o esporte E eu dou o maior apoio Mas eles pescam lá no meio da selva Onde não existe pesca predatória Lá não tem rede, lá não tem tarrafa Lá não tem bomba, lá não tem botijão de gás Os caras não fazem a pesca predatória Lá é pesca esportiva E na maioria das vezes esses locais O pessoal ribeirinho lá, que são os guias Defendem agunhas e dentes o pessoal Para não efetuar a pesca predatória E a mosquinha da vez, como eu disse para vocês Batendo no assunto desse tópico aí De mosca pequena É a Micromino, uma mosquinha NEP Muito fácil de pegar, de atar E que cara, pega muito peixe Mas pega muito peixe E o cara, mas ela é pequenininha É, mas ela é pequenininha Ela também pega peixe grande Então eu vou parar o vídeo Mudar a câmera para uma posição melhor Para focar a morsa E a gente vai atar a Micromino Então vamos lá, o anzolzinho É um anzol Mustard Esse aqui é o C47SNP Número 6 Então vamos lá, primeiro passo Crystal Flash Uma única perninha de Crystal Flash Vou pegar uma perninha O fio de atado É o monofilamento 0004 Bem fininho Então eu vou Enular aqui mais ou menos Na ponta do anzol Alinhado na pontinha do anzol Vou botar aqui ó Só um único fiozinho De Crystal Flash De Prata Vou É Ep Fiber Bem Bem pouquinho ó Um Um tufinho bem fininho Vou dividir ao meio E aí ó Aqui tem um esquina ó Eu vou Pegar um pouco Deixa eu ver se eu consigo mostrar De aí Esse é o tamanho do tufo Eu não vou cortar ele no meio Eu vou cortar ele mais ou menos Aqui assim ó Tem um pedaço maior pra cá Um pouco Um pouco mais da metade Vou desalinhar as pontas De um lado do outro Vou fazer uma corzinha muito boa Pra pesca de tucunaré e robalhinho Que é o marronzinho Branco com marrom Mais um tufinho bem fininho Bem de leve Mesmo procedimento Corto no meio Depois eu corto Deixo um pouco maior o pedaço Corto Um pouco depois do Do meio Fica um pedaço maior E um pedaço menor Só pra vocês terem uma noção Um pedaço menor E um pedaço maior Desalinho as pontas Vou em cima aqui ó Um pouquinho de cola Pra fixar realmente Agora eu vou pegar aquele pedaço Que eu deixei um pouco menor Vou desalinhar as pontas Vem aqui ó Próximo Agora em cima Desalinho Mais cola Pra fixar Então pessoal Agora é a última Armarraçãozinha É uma mosca Gasta pouquíssimo material Esse é um conselho Quando vocês trabalham Com EP Você vem sempre Com pouco material Na cauda E vai aumentando A quantidade de material Conforme você vai chegando Perto do olho Do anzol Então agora Eu vou pegar Um tufinho fino Vou dividir ele no meio Depois vou dividir ele no meio De novo Depois eu vou dividir ele no meio De novo Agora fica um pedacinho Bem parrudo ó Bastante fibra Porque é a ponta Que é a cabeça Fazer ele um pouquinho Mais volumosa Mesma coisa com o marrom Só ir dividindo no meio Só ir dividindo no meio Esse aqui eu vou tirar um pouquinho Porque tem muito Vou botar em cima Então na verdade Pra quem já acompanha Quem gosta de moscas EP É um peanut butter Pequenininho Mas não pode deixar De ter esse fiozinho De crystal flash No meio Esse fiozinho É uma das características Da mosquinha Feito isso Eu vou passar um pouquinho De cola aqui Na ponta Pra finalizar Beleza Mosquinha concluída Próximo passo A gente vai efetuar o corte Ah eu não quero investir Num anzol mais caro Porque Perde muito Cara No fly Raramente Se perde anzol Eu mesmo Pesco muito Em região de mangue Em lagoa E eu reciclo Muito os meus anzol Eu tenho uma caixa De anzol Tienko 800S 1 barra 0 Que eu devo estar usando Essa caixa Já tem uns 4 anos Raramente Eu vou lá E pego um anzol novo Porque é um anzol Extremamente resistente Que não me ferruja Os anzol Mustard Também são Os Hayabusa Os Sacoma Tem vários anzol De extrema qualidade Então o que acontece Você foi pescar Começou a ver Que a sua mosquinha Está esbagaçada Ou as vezes Você vai em um lugar Onde tem uma água Mais suja Ela ficou encardida Cara Arruma um alicate Desse aqui E corta E reaproveita o anzol Retira os olhinhos E usa de novo Recicla as suas moscas Tá Aqui pessoal Voltar para a mostra Já fiz o formato Da nossa Micromino Agora ela está no formato De um peixinho Para vocês terem uma noção Do tamanho dessa mosca Ela está com Cinco centímetros Então vamos lá Eu vou tirar um olhinho Aqui Vou vir aqui Na minha Micromino E vou Ele já vem Com uma colinha Inicial Só para te ajudar A posicionar Então eu vou colocar Aqui de um lado E o outro Deixar bem alinhadinho Então eu estou com o olhinho No lugar Normalmente Eu utilizo Essa resina UV É uma epóxi UV Só que como aqui Está chovendo O tempo está fechado Está quente Eu vou colocar Uma outra resina Que é mais fácil De secar na lanterna Que é essa daqui Então o que eu vou fazer aqui Eu venho aqui Em cima do olhinho E faço Coloco uma quantidade Boa De resina E vou rodando A mosca E colocando Essa resina Em torno De toda A cabeça Aqui do anzol Inicialmente Está aí Uma quantidade bruta Mas eu vou Agora com O meu Buddy Eu vou Acertar os detalhes Vou espalhar E Colocar ela Para posicionar Ela certinha Para que ela Fique cônica Como deve ser A cabeça De um peixinho É só Espalhando para trás Devagarzinho Com a ponta O que aconteceu Aqui Toda a cabeça Mais ou menos Daqui Assim Onde eu botei A ponta Do negócio Para cá Está tudo coberto Com resina UV Para esse olho Sair Tem que acontecer Uma coisa Muito Doida Com essa mosquinha Aqui Ela tem que Explodir Porque é uma Cabeça Em torno De toda a fibra Segurando o anzol Então quando eu secar Agora eu vou secar Com a minha lanterna Aqui O olho Está todo Ele está coberto Por uma camada De resina UV Essa É a melhor A forma mais resistente De colocar Esses olhinhos Normais Que são esses olhinhos Que vem em cartela Você cola o olho Com aquela colinha Inicial Do olho Só para ele ficar Posicionado onde você quer E você vem por cima Com uma resina Ou UV Ou aquele epóxi Normal Bem transparente E faz uma camada Sobre todos Aqueles olhos Sobre toda aquela cabeça Com isso Cara Esses olhinhos Não saem daqui Mais de jeito nenhum Eu vou Tentar dar uns ângulos Aqui para vocês verem Aqui A minha câmera Não é muito boa De focar de perto Então Ela é um Cone Agora Os olhinhos Estão posicionados E para sair Esse olhinho daqui Cara Você vai ter que Destruir a mosquinha Porque ele não vai Sair fácil não É isso aí pessoal Que essa mosquinha Vai trazer muita alegria Para vocês Eu não vou dizer Que ela é Eu uso ela 100% do tempo não Mas 90% das vezes Que eu vou pescar Em algum momento Do dia Sempre que Dá uma diminuída Nos peixes Na ação dos peixes Eu entro de micro mina E o incrível Mais incrível As vezes Você pesca O dia inteiro Com uma jubinha Iscas maiores E só pega peixe pequeno E você coloca micro mina E entra os robalos maiores Flecha Principalmente o flecha Que fica se metendo No meio do mangue Ele adora caçar Esses peixinhos pequenininhos Fica a dica Quer se divertir Micro mina Antes de eu finalizar o vídeo Pessoal Eu quero Vou passar A falar um pouquinho Disso aqui Para vocês Que é o seguinte Essa aqui é o Rausito Rausito É uma mosca Desenvolvida por mim É uma fibra Minha Eu pedi Para o cara O fabricante Desenvolver ela Do jeito que eu Gostaria que ela fosse Então o Rausito É uma mosca Em anzol 1 barra 0 2 barra 0 É especial Para tucunarés Tucunarés maiores A galera que está Indo para a Amazônia A galera que vai Para a Serra da Mesa Esses locais Onde tem tucunaré maior Tucunaré azul Tucunaré azul Beleza galera Eu sei que eu estou Atrasado nos meus vídeos Mas eu vou tentar Acelerar e trazer Mais vídeos O mais rápido possível Valeu Quem gostou Dá uma curtida no vídeo Se inscreva no canal Valeu Até a próxima Tchau